Galera, se inscreva no canal e curta o vídeo, eu vou lá pro vídeo Não esquece de deixar aqui no like Não esquece de deixar aqui no like Tá bem galera, lembrando uma coisa aqui também, não sou nenhum profissional Então se ficar alguns errinhos aí, peço que relevem Não esquece de deixar aqui no like Não esquece de deixar aqui no like Galera, ignore as voadas aí, porque se ficar alguma voada aí é porque tá tendo uma festa lá pra baixo Então fica perto da minha casa aqui Então bora lá pro vídeo de novo Não esquece de deixar aqui no like Não esquece de deixar aqui no like Vamos cortar aqui agora pra nós pegar a guitarra porque um cabo sozinho aqui atrasa um pouco Aí como é que eu tenho que fazer o esquema aqui Tira do violão e bato a guitarra de novo O esquema aqui galera, dá um pouco de trabalho Vamos botar o violão aqui né Pra evitar qualquer coisa e vamos lá pro vídeo Não esquece de deixar aqui no like Galera, galera, o vídeo vai ficar meio comprido aqui Moda a troca dos fios ali da guitarra que eu quis filmar pra vocês verem com o meu trabalho aqui E aí 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 Espera aí um pouquinho, vamos voltar um pouquinho agora Galera curta o vídeo e se inscreva no canal que não foi inscrito e não esquece deixar aquele like